A Tesla não vai ser a marca que vai popularizar os carros. Eles deram visibilidade, criaram esse desejo de consumo, mas são carros de 20, 30, 40 mil dólares nos Estados Unidos. Não são as marcas que vão popularizar. E aí, por outro lado, no mercado chinês, você tem uma série de marcas e são literalmente dezenas de marcas de carros elétricos pautados no modelo de acessibilidade de custo. Olá, bem-vindos novamente ao Digitox Now Digital World New Economy. Eu sou Marta Gabriel e o papo hoje é com o Inxie, que é um dos maiores especialistas em China no Brasil. Ele tem ajudado os negócios brasileiros e chineses a se conectarem. A grande diferença cultural entre o Brasil e China dificulta a adoção aqui dos modelos de sucesso chineses sem que haja uma interface de conexão. E o Inxie tem feito esse papel de forma incrível aqui no Brasil. Então, por isso, nosso papo aqui hoje é economia digital na China e como que o Brasil pode se beneficiar das lições e links do ecossistema chinês. Como que a gente consegue aprender, fazer, trocas, participar lá e eles aqui. Então, lembrando que os meus talk shows aqui no Digitox Now têm a temática Digital World New Economy. Portanto, o talk com o Inxie é fundamental, pois nos ajudará a entender uma das economias mais digitais do mundo. Não é isso, Inxie? Então, fala um pouquinho sobre você, se apresenta, para a gente dar início ao nosso papo gostoso aqui. Oi, Marta. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Primeiramente, é uma honra. É um prazer estar aqui compartilhando e aprendendo junto. Quando a gente conversa e quando é um talk de fato, a gente consegue desenvolver e aprender junto. Bom, primeiro, para me apresentar rapidamente. Meu nome é In, sou descendente chinês. Acho que faz bastante diferença nessa conversa de hoje. Nasci aqui no Brasil. Minha família veio na década de 1960 para o Brasil. E desde então, sempre foram empresários, empreendedores. E quando decidi entrar no... Aliás, quando chegou o meu momento de ir para o mercado de trabalho, foi muito natural. Eu comecei a trabalhar com comércio eletrônico. Então, quase uma versão digital do que meus pais faziam na época. Enfim, tive a oportunidade de fazer parte da equipe que fundou o Submarino em 99. Então, já faz um bom tempo nesse início de carreira. E depois, também tive a oportunidade de ser tanto empreendedor. Fui um dos fundadores de um e-commerce chamado baby.com.br, que é uma das empresas que começou nessa fase atual que a gente está vivendo em 2010. Então, muitas das empresas que a gente está vendo como unicórnio, grandes negócios, começou nessa fase. Em 2014, tive a oportunidade de ser head de e-commerce da Xiaomi, que é quando, de fato, eu comecei a desenvolver negócios com empresas de tecnologia chinesa. Marta, até... Então, eu tinha mais uma relação familiar, mais uma relação... ...cultural do que profissional. Em 2014, de fato, eu trabalhei de empresa de tecnologia. Fui diversas vezes para lá para entender e pude ver por dentro. Uma coisa é a gente ler, assistir as coisas, outra é trabalhar e conhecer, de fato, os negócios. E aí que eu percebi, de fato, como as empresas chineses, o mercado chinês de tecnologia, especialmente, opera de uma forma diferente. Depois da Xiaomi, eu acabei abrindo a empresa que eu tenho atualmente, chama-se China Innovation, que faz exatamente esse papel de conexão entre Brasil e China no mercado de tecnologia e inovação. Então, já tive sócios e tenho sócios atualmente que têm um background muito parecido com o meu. Eu sou nascido aqui, mas eles são ex-expatriados, e eles vieram por empresas chinesas de tecnologia, tendo assumido posições super sênios em empresas de tecnologia aqui e ajudando os dois mercados a se conectarem. E mais recentemente, comecei a me envolver pessoalmente em um dos projetos, que chama-se O, que é uma empresa de social e de live commerce, que é uma modalidade que, de fato, deslanchou na China e a gente trouxe para o Brasil no ano passado e, esse ano, a gente começa a ver ele se consolidando como uma das modalidades mais importantes do comércio eletrônico. Marta? Obrigada pela sua explicação. E é legal, eu brinco que o que para os outros é história, para a gente é memória, né? A gente estava lá fazendo cada uma dessas etapas. Inclusive, na pandemia em 2020, quando surge aqui no Brasil, você começa a ouvir falar do Taobao, né? Que Taobao era um pouquinho mais mercado chinês. E, justamente por causa do live commerce, tem muita gente que pensa que o Taobao é recente. Na realidade, ele vem antes, inclusive, do AliExpress, que é o mais famoso aqui no Brasil, dos produtos dos braços, vai, do ecossistema do Alibaba. Então, é legal a gente falar um pouquinho disso mais na parte digital, que é tendência, né? Mas a gente tem toda essa trajetória. E aí, para a gente começar o nosso papo, quando a gente vai falar de China, a China, nos últimos 40 anos, está vivendo uma revolução econômica, né? É incrível, por sinal, vários países no mundo estão tendo esse tipo de revolução, que nem os Emirados, que nem Singapura, que nem Panamá. Tem alguns países que estão se destacando. E a China, lógico, é o maior deles e tem um impacto bastante grande na economia mundial. Só que a China... É legal a gente contextualizar isso, né? Porque, 40 anos atrás, tinha uma situação bastante precária de várias infraestruturas, etc. E hoje, a China está em um nível excelente. Mas, apesar de, no século XX, a China não estar em uma posição muito boa globalmente, a China já fez muita coisa no passado. Ou seja, é um país bastante antigo e que tem bastante glórias passadas. Eu queria que você falasse um pouquinho, só contextualizar, para a gente entender do que a gente está falando aqui. Claro. Martão, dependendo de como você avalia isso, a gente pode dizer que a civilização chinesa talvez seja a mais antiga. Tem alguns outros países que têm uma história tão antiga quanto a cultura, mas não de um jeito tão uniforme. Então, acho que isso é uma das primeiras coisas que são interessantes para dizer. Então, é uma civilização que, se você considerar, são 5 mil anos de história, algumas dezenas de dinastias aí, algumas centenas de imperadores, enfim. E sempre naquela região do Sudeste Asiático, do Sul da China, inclusive, também. Então, dependendo de como você avalia. Isso é a civilização chinesa. E ao longo do tempo, e a gente sempre traz até, fazendo um pouco do paralelo com as inovações, eu sempre gosto de dizer também, a China foi responsável por alguma das grandes invenções da história antiga. Eles sempre trazem o papel, a bússola, a pólvora, enfim, alguma dessas coisas. Até tem uma brincadeira, porque os chineses, inclusive, inventaram as primeiras modalidades de futebol. A FIFA reconhece isso oficialmente. Então, acho que isso são alguns contextos importantes. E quando você pensa ou avalia, do ponto de vista econômico, dos 5 mil anos, talvez, dos últimos 2 mil anos da história da humanidade ou da história moderna, uma boa parte dela, a China, junto com a Índia, foram as maiores economias. Então, a gente tem os Estados Unidos, primeiro a Inglaterra e depois os Estados Unidos, um período mais recente, mas a China e a Índia sempre dividiram. Talvez a forma também a Índia, com uma relevância muito grande em conhecimento, matemática, ciência, de uma forma geral, e também em relevância econômica. E agora que a gente consegue enxergar, só que quando a gente pensa, e nós, como indivíduos, a gente pensa ou aprende história, a gente sempre olha o que é mais perto da gente, o que é mais perto da nossa vida útil, o que são os últimos, dependendo da idade de cada um, que seja alguém com uma faixa de idade um pouco maior, mas sempre com a percepção da China mais recente, da China comunista, da China, enfim, do que a gente está vivendo. Mas, de fato, a civilização chinesa tem uma influência cultural muito forte também. O Sudeste Asiático, como um todo, mesmo quando você pega os Estados Unidos, tem uma comunidade muito grande. E aí, só vou mencionar o Sudeste Asiático, em alguns países, mais de 10% da população é de origem chinesa. Então, você pega uma Indonésia, por exemplo, onde talvez uma boa parte das grandes empresas têm acionistas ou têm origem em famílias chinesas. Coisa que não é muito comum fora da Ásia ou do Oriente como um todo, mas é sempre importante trazer esse aspecto. Inclusive, eu tive a oportunidade de viajar para diversos países da Indochina, acho que quase todos. Então, essa região que cerca a China tem uma influência muito grande, não é de agora. Então, é por isso também que é interessante a gente falar. Eu já tive a oportunidade de fazer a Transiberiana, passando pela Mongólia, entrando na China, e vendo toda aquela história antiga entre mongols, chineses. Ou seja, a gente tem... É legal trazer isso aqui, porque se a gente pensa em Estados Unidos, é um país novo. Se a gente pensa em Europa, a dominância da Europa também é uma coisa que tem há alguns séculos, mas, de qualquer forma, a gente está falando de uma coisa aqui que é muito mais antiga. E aí, pensando nisso, no cenário atual agora, nos últimos 40 anos, a China fez uma revolução econômica. Então, a partir do final da década de 70, a gente vê uma transformação bastante grande que traz a China para um dos líderes mundiais, novamente, como está agora. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho o que aconteceu para que essa revolução tivesse lugar e tivesse essa prosperidade toda. O que é, então, essa revolução econômica chinesa? Marta, a década de 70, de 1970, marca a abertura econômica da China. Isso é superimportante a gente pontuar. Você tem o início da história do comunismo na China, a partir da Revolução, em 1949, e um período de uma extrema pobreza. Inclusive, foi esse período onde a minha família veio para o Brasil. Muitas das minhas familiares foram para outros lugares do mundo e você teve um êxodo muito grande. E, internamente na China, você tem o fenômeno ou a situação do comunismo e, principalmente, da abertura. E, nesse período, desse processo de abertura, aí, trazendo até um pouquinho das nomenclaturas e visões que a gente tem no Ocidente ou, principalmente, no mercado de tecnologia, o presidente, na época, o chairman, na época, eles começaram a ter uma visão de vamos testar o que faz sentido para depois expandir. Então, o Shenzhen, que é reconhecido como um dos grandes hubs de tecnologia, foi usado quase como um MVP. Eles, internamente, até pensam muito nisso. Então, um hub de teste para ver se dá certo, para ver se algumas modalidades, algumas estratégias que são diferentes do que eles estavam acostumados poderia funcionar. Então, nesse período, teve abertura, iniciou-se o desenvolvimento da indústria, da base industrial, principalmente, no Sudeste, no Sul, Sudeste da China e, por fim, um processo de abertura maior com algumas potências mundiais e a gente também lembra bastante no início das relações com os Estados Unidos, com o Nixon, que foi para lá, começou a visita e também a questão da própria posição da China na ONU, então, assumindo a posição que anteriormente era de Taiwan, que é a República da China, reconhecida como República da China. Então, você tem uma série de fatores que começaram a criar as bases. Então, não é um processo de um dia para o outro, você mencionou 40 anos no final das contas e, no final, os chineses sempre olham muito também do longo prazo. Faz parte da cultura asiática, da cultura chinesa de uma forma geral até existe uma expressão que é usada talvez como uma brincadeira, perguntaram para o Malteton o que ele achava da Revolução Francesa, ele disse que era muito cedo para avaliar os resultados. Isso, então, você percebe como muitas vezes é uma brincadeira, mas é uma visão de longo prazo. Então, quando a gente olha sempre para a nossa vida útil, a gente sempre quer avaliar para o agora, o ano, o mês, que está acontecendo no dia, mas quando você tem uma cultura tão longa, então eles conseguem extrapolar isso e conseguem pensar um prazo maior. E aí é importante também a gente refletir sobre o modelo político ou modelo econômico também, de uma forma geral, que a gente chama de comunismo, mas ele talvez seja um dos modelos mais adequados para a cultura chinesa, a cultura mais social, que sempre foi assim. Então, todas as condições e as situações que existem na China é muito reflexo também da cultura que existe, o que facilita, o que viabiliza, de fato, esse modelo, Marta. Muito interessante. Além dessas coisas que você falou, óbvio, abertura, e aí é muito interessante ver um paralelo com inovação, que com inovação você precisa de colaboração, você precisa de abertura, você precisa de ter trocas, MVP, a China é um país gigante, então as complexidades são muito altas, você não consegue soluções sem pegar um modelo que teste antes de aplicar como um todo, isso é incrível. Mas tem também a parte da tecnologia, né, eu quero voltar daqui a pouquinho para a parte da cultura e a gente comparar a cultura ocidental e oriental, mas a tecnologia também nos últimos 20 anos, o chinês, ele tem essa vontade, ele abraça a tecnologia com muita facilidade, que nem o brasileiro, né, nisso acho que a gente tem uma coisa em comum. Então a tecnologia tem feito um papel bastante importante nos últimos 20 anos também, né? Eu acho que é importante destacar primeiro, acho que essa praticidade e a proximidade da tecnologia com as disciplinas ligadas às atas, então matemática, estatística, que são áreas onde a educação chinesa e a educação asiática de uma forma geral se sobressaem. Então isso é muito ligado à própria formação de talentos e de mão de obra, né? E aí por fim, também é o entendimento tanto da sociedade, da iniciativa privada quanto do governo, quanto a tecnologia estratégica, quanto a inovação vai fazer diferença para o dia a dia e para o futuro de um país. Então, em várias frentes você vê o quanto isso é relevante e o governo como talvez um dos grandes investidores do mercado também coloca isso na prática, investindo em fundos, dando subsídio, dando todas as condições para que o mercado possa se desenvolver. E aí tem alguns aspectos, Marta, que é importante, que a China de uma forma geral foi muito reconhecida por muitos anos como um mercado ou como um país que meramente copiava, como fazia produção em escala e fabricava produtos que foram, tinham sido desenvolvidos por outros países. E ao longo do tempo e principalmente nesses últimos 20 anos passou para um país onde se desenvolve tecnologia, onde se investe em infraestrutura, mas ele ainda tem esse fundamento do a cópia não é meramente uma questão, um modelo, mas ele é um processo de aprimoramento. Então, ao invés de eu fazer do zero e começar a desenvolver, eu posso partir de um outro ponto mais avançado e começar a desenvolver também. Acho que essa é uma visão importante de incorporar os conceitos, incorporar o que já existe para aprimorar e partir de um outro ponto. Isso não necessariamente é simplesmente falar estou copiando porque eu não quero investir ou eu estou tentando me aproveitar de alguém. E aí tem outro aspecto, Marta, que acho que é legal perceber também o quanto que nos últimos anos a inovação chinesa foi muito pautada por entender os problemas, entender as dificuldades e as dores, ao invés de fazer inovação por tecnologia, puramente por, vamos chamar assim, de vaidade ou de querer transformar o mundo, mais traz um negócio que não resolve a vida ou é muito caro, principalmente, ou é pouco acessível. A gente está falando de uma economia ou de uma população de 1.4 bilhão de pessoas que teve talvez a maior movimentação de pessoas da pobreza extrema para uma condição de vida melhor, dependendo de qual critério você utiliza, são centenas e centenas de milhões de pessoas saindo da pobreza e para depois dar condições para essas pessoas acessarem e aí não digo tecnologia simplesmente como ferramenta do dia a dia mas que dá subsistência a essas pessoas eu não posso fazer uma coisa muito cara, eu não posso fazer uma coisa difícil de distribuir difícil de vender ela tem que ser acessível para a maior parte da população então isso também foi incorporado no dia a dia da inovação na visão de inovação além de ser alguma coisa que tenha talvez uma visão tecnológica ou de processo diferente mas pensar muito na distribuição pensar muito no custo isso tem que ser barato o suficiente para muitas pessoas poderem usar e aí eu vou dar um exemplo muito claro que a gente está vivendo Marta desculpa eu só vou finalizar essa parte do QR Code foi QR Code foi a forma de popularizar o meio de pagamento via celular quando a gente estava pensando em pagamento mobile antes era via NFC via chip via celulares high end isso não é viável quando o mercado chinês principalmente as empresas foram pensar vamos desenvolver mobile payment o que eles fizeram? QR Code QR Code é uma tecnologia de 20 anos é um negócio já antigo você deve ter vivido também a fase do QR Code lá para mercado publicitário que a gente teve no Brasil inclusive então eles pegaram uma disciplina uma estratégia de um negócio totalmente diferente e aplicaram e viabilizaram essa popularização então isso é muito da visão de inovação que existe atualmente Marta é muito legal porque quando você fala da cópia eu falo isso muito quando eu dou curso de inovação que a forma menos valorizada de inovação é a cópia e é uma das mais importantes porque você já parte de um patamar e quando você adapta uma cópia para que ela fique adequada ao seu projeto ou às suas necessidades você está inovando então isso também é bastante interessante que está ligado com o sistema operacional chinês e do QR Code eu fui uma das disseminadoras de QR Code lá para 2007 2008 aqui no Brasil mas na Ásia já era usada desde 2004 2003 já tinha uma penetração bastante bacana então é bem legal entender essas diferenças e aí eu queria que você fizesse uma comparação rápida com você já falou que o governo chinês ele é um investidor ele é parte ele integra a economia ele também é digital e ele fomenta o digital na área de saúde em várias áreas e aqui no Brasil a gente não vê esse cenário um pouco mais isolado você quer comentar um pouquinho as diferenças entre o Brasil só para a gente posicionar a diferença você vive aqui você conhece o P4 para posicionar eu vou explicar um pouquinho vou pincelar um pouco como acontece no mercado chinês até porque aqui no Brasil a gente entende relativamente bem então o governo chinês ele tem uma visão estratégica acho que é a primeira coisa das coisas até porque existe uma necessidade premente de alimentar 1.4 bilhão de pessoas então tem que construir infraestrutura tem que construir tudo para que essas pessoas possam sobreviver e possam viver no final das contas então e para isso não adianta fazer coisas no longo prazo para amanhã eu tenho que conseguir entender que muitas coisas precisam ser construídas porque daqui a pouco vão ter um bilhão e meio daqui a pouco vão ter dois bilhões de pessoas lá como que eu vou conseguir da infraestrutura então existe essa visão de longo prazo que já é faz parte da cultura e ela é incorporada de uma forma mais consistente visão estratégica então é interessante até porque quando você conversa com o chinês de fato você percebe quanto ele tem isso incorporado no seu comportamento pensar estrategicamente pensar ao invés de pensar só no tático de como o que eu estou fazendo então essa visão dessa de longo prazo outra visão Marta e aí de fato é viabilizar isso é ser o regulador então ser o regulador de uma forma que permita que as inovações e as empresas tenham flexibilidade de atuar e testar isso talvez seja quase contraponto em alguns aspectos com a gente aqui então muitos setores são pré-regulados a gente nem sabe para onde aquele setor vai mas ele já está regulamentado e muitas vezes impede que o setor se desenvolva o mercado chinês e o regulador chinês tem permitido em muitos setores que as coisas aconteçam de uma forma mais solta e em determinado momento entendendo os riscos e os problemas e as oportunidades aí de fato começar a implementar regulamentação e aí uma terceira visão é de fomento do ponto de vista mais econômico então é de fato atuar como investidor então o governo chinês é investidor em fundos de investimento fundo de capital de risco de venture capital de private equity enfim então colocando dinheiro diretamente no investimento mas também por outro lado fomentando através de subsídios através de programas e até com uma visão de novo puxando aquele lado estratégico direcionando queremos que o país se desenvolva na área de telecomunicações então 5G é super importante queremos que o país tenha uma posição relevante no novo mercado de produtos conectados de IoT então fomentando a indústria nesse setor e inteligência artificial e assim por diante então tem visões que se encaixam numa visão de Estado não assim meramente de governo naquele momento que é limitado a aquele mandato então ele extrapola com uma visão muito mais longa então esses são alguns pontos importantes Marta que o governo chinês tem atuação a gente pode ter muitas críticas muitos comentários enfim mas de uma forma geral nessa visão de apoio aos negócios e apoio principalmente à inovação tem sido muito claro quanto o governo pelo menos até o momento tem extraído resultados mais positivos do que negativos e funciona como um sistema profissional né com algo que conecta as partes eu lembro que em 2016 você falou da visão estratégica eu lembro que em 2016 eu participei de um evento do MIT chama MIT MTEC que são tendências digitais emergentes que acontecem no Vale do Silício e era 2016 e a China apresentou uma tarde inteira com qual era o planejamento deles até 2030 e aí eu fui acompanhando né 2020 eles tinham que estar com tantos papers ser entre os top de papers em inteligência artificial depois líder em tal área depois ser isso e assim e eu estou acompanhando esse roadmap que foi apresentado lá e a gente aqui eu acredito que o ocidental às vezes não tem tanto essa cultura latino mais até do que ocidental porque alguns ocidentais tem essa cultura de pensar um pouquinho mais longo prazo estrategicamente mas o latino ele é mais imediatista né e aí leva para a próxima ponto que eu queria discutir com você que você pontuasse que é a diferença no consumidor tem algumas similaridades como eu falei que é usar a parte social mas tem diferenças culturais também que é aquilo que você falou por exemplo com relação a ser mais sensível a preço em algumas regiões e menos sensível a prazo ter uma visão mais prazo ter mais paciência né paciência oriental que a gente fala se você pudesse falar um pouquinho também a diferença do consumidor eu acho que era bacana Marta acho que tem um tem um ponto importante que é a maturidade do consumidor chinês então ele está exposto ao mercado de consumo como um tempo muito mais recente do que o mercado ocidental de uma forma geral e mesmo comparando com o Brasil o Brasil a gente está falando depende de um mercado de consumo de massa talvez na década de 50 ou enfim mas que já tem um tempo de existência e o mercado de consumo de massa lá na China é muito mais recente talvez a gente possa remontar ao início dos anos 1900 ou até nos anos 2000 então você pode considerar talvez ele ele mais ele menos sofisticado em não vou dizer exigência mas em uma relação com as empresas então ele acaba sendo muito mais suscetível a uma comunicação de vendas a uma propaganda porque ele já ele não está tão ele não foi tão bombardeado ao longo desse tempo então acho que nesse aspecto é interessante a gente pensar apesar que as empresas talvez também tenham essa essa maturidade ainda relativamente recente então o mercado de comunicação de publicidade o lado talvez mais criativo conceitual ainda muito recente então você não em contraponto até talvez ao desenvolvimento tecnológico que é muito mais avançado enfim acho que desse ponto de vista é interessante mas eu quero ressaltar tem um ponto que é que é legal que nos ajuda talvez aqui no mercado a ver as inovações que acontecem na China é a maturidade do consumidor e do usuário do internauta brasileiro com relação ao chinês são relativamente parecidos principalmente porque a gente tinha menos coisas acontecendo antes comparado com o mercado americano que é o que desenvolveu uma boa parte das coisas internet surgiu lá todos esses serviços online surgiram lá grandes players e aqui no Brasil da mesma forma com o chinês e talvez a gente um pouco mais maduro que eles tinha uma relação menos 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 enraizada porque não existia antes então o usuário chinês e o consumidor chinês com o brasileiro eles são muito mais recentes isso dá mais abertura para aceitar as coisas e usar com nível de adesão maior e aí eu vou dar um exemplo de alguns setores por exemplo o próprio acesso à internet que foi criado desenvolvido nos Estados Unidos no Brasil a gente começou a ter de fato só com acesso à internet via celular isso talvez a gente está falando de 10 anos para cá antes as pessoas poucas pessoas no Brasil ou uma base pouco relevante acessou a internet através do desktop através do computador e a mesma coisa aconteceu na China então eles começaram a entrar na internet já na era mobile então a gente não está falando mais nem de mobile first a gente está falando de mobile only são pessoas que nunca e nem precisam se preocupar nas experiências num device de desktop e na mesma coisa com relação ao mercado de consumo principalmente o comércio o varejo então o varejo chinês ele talvez começou a se desenvolver no final da década de 1990 então naquela período você ia na China os supermercados às vezes eram multinacionais mas eram horrorosos os serviços as pessoas quando começaram a desenvolver e ter acesso a e-commerce saltaram com muita facilidade porque o legado era ruim e também o mercado financeiro o mercado sistema bancário as pessoas tinham pouco acesso a serviços de bancarização então quando tiveram acesso através das fintechs ou através dos grandes serviços das big techs saltaram diretamente porque ele não tinha nem necessidade falando poxa aquele o meu gerente é o cara super bacana não tinha isso ou o agência que eu vou ou o banco que me atende é super legal não existia isso então nesse aspecto o consumidor brasileiro e o consumidor chinês tem similaridade então não é de comportamento mas é de nível de maturidade que legal a gente vê essas diferenças inclusive pelo que você falou a gente já entende a diferença na formação das startups no Brasil e na China elas tem uma raiz distinta para o ecossistema por onde elas iniciam inclusive aqui no Brasil a gente tem muitos ecossistemas incríveis mas isolados uns dos outros não é sistêmico no país e pelo que você diz na China você tem uma integração que vem por parte do governo inclusive e aí o que eu queria perguntar para a gente ir para o final se você quer falar alguma coisa de diferença entre startups lá e aqui alguma coisa em termos de como que funciona e o que a gente pode que aí seria assim o ouro dessa nossa nosso papo aqui o que a gente pode trazer de lições úteis da China para o mercado brasileiro o que a gente pode aprender mas acho que tem um fator importante e aí é totalmente circunstancial do mercado chinês o tamanho da população ele de certa forma é um é uma responsabilidade mas também vira um ativo e uma diferença competitiva relevante em alguns aspectos somado com a própria cultura chinesa o tamanho da população o tamanho a quantidade de qualquer tipo de coisa que existe na China torna o mercado muito competitivo e aí eu brinco dizendo o seguinte no Brasil a gente acorda competindo com 210, 20, 30 milhões de pessoas o chinês acorda competindo com 1.4 bilhão de pessoas então ele não tem que ser só um cara bom ele tem que ser um cara extraordinário no setor dele isso empurra a competitividade para um nível que a gente não conhece no ocidente então o mercado chinês é muito concorrido isso também facilita todos os processos que a gente muitas vezes chama de experimentação não deu certo vai para o próximo porque o cara não pode inclusive ele não pode ter nenhuma relação próxima se apegar demais a determinado negócio a determinado projeto porque se ele se ele parar por um instante a mais do que o concorrente dele ele é atropelado então essas circunstâncias todas criam uma condição muito diferente então quando uma empresa chinesa vai para um outro mercado e a gente está vendo de perto tudo o que o TikTok vem fazendo o qual o TikTok tirando o mercado principalmente do Facebook e de certa forma do Google também e aí quando a gente vê tempo de uso mercado publicitário bolo publicitário de uma forma geral a gente está falando de TikTok uma empresa que está no Brasil há talvez dois anos dois anos três anos no máximo e conseguiu tudo isso e no mercado circunstâncias de uma forma geral isso muito em função dessa capacidade de competição então ele chega para um setor chega no mercado quase chutando a porta pé no peito faca nos dentes enfim a expressão que a gente queira usar e a gente não está muito acostumado a isso então todos os setores qualquer empresa que a gente tem aqui no Brasil mesmo se você for a empresa mais simples possível você fala poxa eu sou uma loja aqui estou na 25 de março que tem milhares e milhares você não tem mesmo o nível de concorrência que uma empresa chinesa tem então isso cria uma mentalidade isso gera uma necessidade uma velocidade diferente e aí somando toda a questão de liquidez então tem muito dinheiro capital de risco tem talento humano para desenvolvimento de tecnologia muitos programadores o mercado interno gigantesco cria condições e cria startups com uma capacidade totalmente diferente então nesse aspecto acho que a gente tem que olhar com muita atenção olhar o mercado chinês olhar as startups que estão vindo aqui para entender o playbook dele o que é a estratégia do cara porque ele pode ser um concorrente quanto pode ser um parceiro quanto pode ser um cliente quanto pode ser qualquer coisa mas o fato é que ele vai vir para o mercado brasileiro de um jeito ou de outro e muitas empresas só percebem isso quando já são atropeladas e muitas vezes nem isso a gente está vendo agora de perto o que está acontecendo no mercado de e-commerce aqui no Brasil o AliExpress já está aqui um tempo e aí vem a Shopee e aí vem a Shein e aí daqui a pouco vem mais não sei quem e vem numa leva vem um atrás do outro e competindo aqui e a gente não entende inclusive qual que é o diferencial competitivo do cara a gente acha simplesmente que ele está vendendo cross-border sem imposto enfim não é isso inclusive uma boa parte das empresas se dispõe a pagar imposto se fosse se conseguisse o modelo de cross-border ele ainda é muito incipiente no Brasil em termos de regulamentação então isso é complicado e o outro ponto que acho que vale muito a gente entender e olhar muita atenção é o que eu comentei antes é como que eles tem o approach deles com relação a inovação não é só inovar para mudar o mundo é inovar para resolver problemas das pessoas é daí que vem o dinheiro é inovar resolvendo a dor de determinada base da população e daí que vem a remuneração dessas empresas então isso é um approach muito diferente outro segmento que mostra também muito bem esse modelo esse approach da inovação são os carros elétricos um dos setores mais visados e mais desejados a gente sempre pensa no Elon Musk como o cara não só o cara mais rico do mundo mas talvez um dos empreendedores de maior impacto na história da humanidade Tesla marca de desejo mas não são as marcas ou a Tesla não vai ser a marca que vai popularizar os carros eles deram visibilidade criaram esse desejo de consumo mas são carros de 20, 30, 40 mil dólares nos Estados Unidos não são as marcas que vão não é a marca que vai popularizar e aí por outro lado no mercado chinês você tem uma série de marcas e são literalmente dezenas de marcas de carros elétricos pautados no modelo de acessibilidade de custo então são carros elétricos de baixo custo são carros que você olha muitas vezes são até projetos feios mas são projetos ou carros que são suficientes para aquela para aquela mãe de família ou pai de família que vai só para a escola leva a criança para o leva a criança para a escola vai para o supermercado vai para o trabalho vai para o escritório volta dificilmente passa 60 km por hora vai pouco para a estrada então não precisa e provavelmente essa pessoa essa família não tem capacidade de acesso a um Tesla mas ela tem acesso a um carro elétrico que muitas vezes custa 2 mil 3 mil dólares e são no modelo que ele tem esse custo baixo não só pelo fato de ser fabricado na China mas ele tem um projeto e um conceito diferente alguns desses carros foram construídos baseados em modelos ou em conceitos de código aberto na internet e existem clusters ou existem hubs de carros abertos de carros elétricos desculpa ao ponto de ser possível inclusive você pegar o projeto na internet e ir em uma série de lojas de fábricas comprar as peças e levar tudo para casa e fabricar o carro então esse é um conceito totalmente diferente torna mais acessível alguma coisa que muitas vezes ou foi criado com uma visão de ser uma marca de consumo uma marca de desejo versus de fato alguma coisa que vai resolver vai entender o dia a dia e o problema e as dificuldades daquela família ou de uma população ou de um país de uma baixa renda Marta que legal então essas diferenças são para a gente não só se inspirar porque tem coisa que a gente não tem como fazer acontecer no Brasil que é que nem você falou o tamanho da população mas outras coisas a gente consegue como tentar ter uma integração maior de governo melhorar o ecossistema digital ter uma mentalidade um approach uma cultura que esteja mais preparada para a inovação ou seja melhorar o nosso sistema operacional e aí para a gente encerrar eu queria que você falasse um pouquinho sobre algumas coisas que te inspiram um livro indispensável para qualquer pessoa abrir a mente um livro que você recomenda para o momento atual e a sua visão de futuro com relação a livro eu quero indicar um livro que fala muito do modelo de ecossistemas que é um dos formatos é um dos modelos de gestão que foram desenvolvidos no mercado chinês nos últimos anos e eu ouso dizer até na verdade que a gente está vendo o surgimento de uma escola de gestão chinesa então a gente tem a escola americana a escola japonesa a escola talvez a escola europeia e principalmente a alemã cada um com seu modelo seu momento na história agora a gente está vendo o surgimento de um formato estratégias que são pautadas não só na gestão de empresas mas também na conexão e na disponibilidade de tecnologia então o formato não só na gestão a escola de igoo que vai logo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto